Olá, eu sou o engenheiro Luiz Alberto da HCC Energia Solar e hoje eu estou recebendo aqui no nosso evento a primeira convenção de franquias um novo parceiro, um parceiro muito importante a fabricante de inversores aí com expressão mundial uma das maiores produtoras mundiais de inversor e que agora inicia uma parceria aí com a HCC aqui no Brasil que é a Grovat e eu tenho aqui do meu lado, é um prazer estar aqui com o Talisson Alves que é um dos executivos da empresa aqui no Brasil e certamente vai falar um pouco para nós aí da Grovat de como eles estão entrando no Brasil porque que também eles escolheram a HCC como uma das parceiras e falar um pouco do produto primeiramente, Talisson, eu quero agradecer mais uma vez por você estar aqui é um prazer para a HCC tê-la como parceiro então, fala um pouco aí para nós sobre a Grovat então, Luiz, a Grovat é uma empresa que já em um ano de mercado ela já conquistou, se tornando a número um em inversores residenciais na China é uma empresa muito dedicada a gente tem premiações vindo da Bélgica, da Alemanha estamos extremamente focados no mercado nesse momento do mercado da América estamos aumentando e expandindo os nossos negócios para o México e para o Brasil então é muito importante fortalecer essas parcerias aqui no Brasil e contamos com a HCC para que o nosso nome em conjunto com a HCC seja levado para todos os brasileiros uma solução com muita qualidade um produto desenvolvido especialmente para o mercado brasileiro no momento, no mercado mundial somos considerados a empresa fabricante de inversor monofásico número 3 do mundo então estamos se dedicando acreditando nesse mercado e cremos que junto com a HCC temos tudo para crescer juntos legal Thales, eu queria que tu falasse um pouco eu sei que quando a gente traz um equipamento aqui e começa a trabalhar a gente precisa mostrar bastante a qualidade dele mas nada melhor do que tu atestar que o equipamento é bom do que tu matar no peito e dizer assim a minha garantia desse equipamento é tanto tempo eu queria que tu me falasse um pouco da garantia que nós vamos trazer aqui para o mercado brasileiro com o inversor da Grovat juntamente com a HCC a gente tem uma notícia muito boa pensando e reconhecendo a qualidade das instalações a qualidade do pessoal da HCC a gente vai fazer uma parceria onde nós vamos estender a garantia a até 15 anos ou seja, pensamos muito bem na qualidade do nosso produto por isso, em conjunto com a HCC uma empresa premium que a gente confia uma parceria que tem tudo para crescer nesse 2020 a gente vai estender essa garantia para 15 anos isso é uma excelente notícia como eu insisto em dizer nada melhor do que a gente matar no peito e dizer que o nosso produto é bom que oferecer isso para os nossos clientes isso mata qualquer tipo de objeção justamente eu não conheço equipamento mas tu acha que se fosse ruim nós não daria 15 anos de garantia e a gente percebe uma coisa muito importante foi uma das primeiras coisas que eu vi quando eu comecei a analisar tecnicamente os teus equipamentos que é a questão da versatilidade das instalações a questão da quantidade de MPPT realmente com números assim muito interessantes no sentido de facilitar mesmo a instalação adaptar a instalação a diversos tipos de telhado usina de solo me conta um pouco dessa tua linha Max que é uma linha que realmente me surpreendeu muito assim pela versatilidade dessa linha muito interessante é uma pergunta muito boa e a gente gostaria de desenvolver realmente pensando que igual eu falei anteriormente em inversores monofásicos residenciais a gente é número 3 no mercado mundial mas agora a gente tem um inversor pensado em comercial que é o Max que vamos ter uma linha também de 75 kW pensando na microgeração ou seja pensando no mercado brasileiro e esses nossos inversores Max eles tem de 6 MPPTs e estamos desenvolvendo já também um inversor com 7 MPPTs ou seja ele é um inversor que pode se encaixar facilmente em qualquer tipo de solução e ele já tem premiações por exemplo da TÜV de Rayland que ganhou como o melhor inversor comercial do mercado mundial e é a nossa linha Max então a gente está vindo realmente com força sabendo do potencial brasileiro em conjunto com o HCC para que a gente possa brilhar e trazer mais oportunidades e soluções para o Brasil sem dúvida né isso é uma é uma revolução tecnológica diante do que a gente tem no mercado brasileiro hoje a gente que trabalha com geração distribuída há muito tempo vê na solução Max da Grovat uma solução que realmente vai fazer muito sentido e efetivamente vai trazer um custo-benefício excelente porque tu consegue trabalhar muito bem as diversidades de instalação num equipamento só então realmente é fantástico ô Thales eu quero te agradecer mais uma vez é muito importante para nós também tê-lo como parceiro a gente estudou muito o mercado na hora de pesquisar os equipamentos quem que vão ser os nossos parceiros a gente tem uma equipe técnica muito detalhista com relação às qualidades técnicas dos equipamentos e realmente a Grovat desde o início chamou atenção tanto pela 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 condição da garantia mas também pela condição aí da versatilidade nesses equipamentos aí de uso comercial mais uma vez obrigado e que essa parceria só voe aqui pra frente um grande abraço brigadão muito obrigado eu agradeço a vocês por nos dar oportunidade de se conhecer pessoalmente e estamos aí junto para promover treinamentos tudo que precisar ideias desenvolver novos sistemas estamos em conjunto sempre grande abraço obrigado obrigado